Música Comissão Anticorrupção, bolo ex-ministro Inácio Moreira, no Dar Sassimba, Construção, Ruaxoloc. Ex-ministro, obras públicas, transporte na comunicação, Inácio Moreira, Quintanem, cumpre carta, comparencia, russicac, rodifone e declaração no Dar Sassim relaciona a reconstrução do Ruaxoloc. Ruaxoloc é o atribuído para o Raiwa, o processo de construção, a construção, a gestão e a operação é o Raiwa. Não é?, por mim, nesse momento estou envolvida, como vou make informações no Ruma, preciso você, tenho que ajudar para apesar de fazer informações, então não é investigação que é Tem que ter uma notificação. Tem que ter uma carta de conferência. Precisa ter uma notificação e um caso. Apenas a construção da construção. Para fazer esse testemunho, não é normal. Lá, se for caso, não é normal. O processo de recolhimento de informações, o processo de tomate, não é normal. Antes, o Parlamento Nacional, o nosso subacate no Ministério Público, atua lá esse processo de investigação para o governo gastar uma ouça quase que a construção. Enquanto o governo Timor-Leste e Retina estão em rua recinada, a louca também está em rua recinada para a aquisição. Mas o governo consegue finalizar. No meio, a proposta de orçamento geral do Estado tem em rua recinada. O governo propõe, então, orçamento em rua recinada, incluindo em rua Bapontões, para concluir a reabilitação em rua reciclada. Mas o governo agora refere-se ao Tóquio Timor-Leste. Emerenciana Martins, Agostinho Faluchai, Zémen. Amém. Minha. Takes a servet Dre